E a gente volta a falar das celebrações da Semana Santa. Na cidade histórica de Ouro Preto, o dia foi de muita fé e devoção nas igrejas centenárias. De todos os dias da Semana Santa, a Sexta-feira da Paixão é a data de maior reflexão e respeito. A oração silenciosa dá o tom do momento que se relembra a morte de Cristo na cruz. Em Ouro Preto, o Santuário de Nossa Senhora da Conceição ficou cheio de fiéis. Não é missa. A tradição reza que o ritual convencional não deve ser realizado neste dia. O que se faz em algumas igrejas é a leitura da Bíblia em que é relatado o julgamento e crucificação de Cristo. De muita espiritualidade, a igreja praticamente para, não há missa, apenas um ato litúrgico para celebrar e meditar sobre a paixão de Cristo. Então, o tema central de hoje é a paixão de Cristo, os sofrimentos de Cristo. Então, somos todos convidados hoje a olhar para a cruz, de onde nos vem a salvação. O momento mais marcante da celebração é a apresentação e adoração ao Jesus crucificado. A cruz entra na nave e convida os fiéis a refletir sobre o sofrimento feito pelos filhos de Deus. Eis o nome da cruz, da qual vendeu a salvação do mundo.